A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, maradal, melhor que há, SP, o combustível que te leva do comum ao especial, preservativos Blotex, Atitude Essex e Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção. Do travesseiro, só pra acordar em cima da hora, né, da roda? Ixi, eu conheço um monte, cara. Pra você que se acha atleta, só porque corre atrás do oibo todo dia. Tem muitos. Oi, Catraia, já já tem Procon no Moção, reclame, mande seu áudio pra cá. Ainda hoje tem Moção, responde, eu respondo suas dúvidas. Já já tem também pegadinha, tem Moção Notícia, participe, mande seu alô. Quer ganhar elogio, mande aqui pro 85DDD. 9984-6969. Mande seu áudio porque agora você participa aqui do quadro. Zap Zap do Moção. Vamos ver, os áudios tão chegando de todo o Brasil pra mandar aquele alô, Rio, só o mim da pipoca. Oi, Moção, eu sou a Yane de Bicutinga, Ceará. Tô todos os dias escuta do seu programa, manda um alô aí pra mim. Sua príncipe, é sua fenômeno, obrigado pela sua audiência. Ela que é administradora do grupo, manda foods. Foods? É, porque no lugar de nudes manda comida, uma foto, um hambúrguer, né? Uma bucaca, vegana. Manda foods! Muito ótimo demais. Bom dia, Moção, aqui é Bambi, caminhoneiro de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Bambi? Para Potência, o nome que combina com caminhoneiro é Bambi, aquele abraço. Potência, ele que é o óleo de fígado de bacalhau que curou a TPM de Luana Piovani. Moção, boa tarde. Sou de Massapê, Ceará. Quero que você mande um alô pro Sony, mais conhecido por muletinha. É isso aí, corre. É o Sony, bora Potência, ligada aqui na fuleiragem. Ela quer as cinco estrelas na vida do motorista de aplicativo. Fala, Moção, aqui é Ivaldo de Limoeiro, Pernambuco. Tá no engarrafamento aqui na Dantas Barreto. Manda um alô pra galera do Limoeiro, hein, Moção? Chama, chama Potência, você que tá no trânsito, tá no engarrafamento. Ele que quando toma calmante, quem fica com raiva é o calmante. Aí, né? Chau, au, 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 Moção. O fenômeno está no ar. Na cama, comoção. Ana Mirella de Fortaleza diz que o crush dela chega lá muito rápido. O que fazer? Ana Mirella, sua príncipa, faça com ele a posição GPS desligado. Desligado? É, porque aí ele vai demorar a chegar no destino, né? Agora tem que ser feito com a Blotex Orgasmax. Essa é babado. É mesmo, viu? A Blotex Orgasmax é a primeira que é estímulo pros dois. Do lado de dentro tem o gel retardante. E do lado de fora é ultra texturizado. Menino, essa lacra? É, é prazer até umas horas, pês? Nossa! Experimente Blotex Orgasmax. Vai mudar sua relação com a camisinha. Blotex, actitude, é sexo. Verdade! Aqui você bem informado, tudo o que você precisa saber para dar um grau aí no seu relacionamento, na sua vida, puxar assunto e arrumar uma cruxa, hein? É verdade, tem isso. E sabe o aumento também, fazer amizade com a colega nova. Vamos agora pra o que interessa. Primeira notícia de hoje. Camila Queiroz conta que enquanto se maquia, não gosta de ser apressada por ninguém. É, tem um negócio que eu também não dou valor, que quando eu falo que vou chegar em cinco minutos, a pessoa fica me ligando de meia em meia hora. Pra que isso? Meia, meia, meia. É, eu só chego atrasado até pra não ficar esperando por ninguém, né? É verdade. Mais uma contraia, ó. Tiago Abravanel diz que o sorriso é o segredo para uma felicidade infinita. Conversa. Felicidade infinita não existe, não. Oi, felicidade acaba quando chega a fatura do cartão de crédito. É, não. Moção Responde. Arrocha no meia nova, manda teu lado, vai, chama, chama. Então, Moção, aqui é Alexander, motorista de aplicativo, é, que toda vez que a menina vem me procurar, eu pego e começo a conversar com ela. E de repente ela fala que não quer mais. O que que eu faço, Moção? Mago, o problema aí, pelo que eu notei, é que tu fala mais de manicúria apaixonada. Tá, não sei, tá, não sei. Tem um aplicativo, é o Uber, não é o WhatsApp não, vai estar com o resto. É, daquele jeito eu vou ligar agora aqui com força. Eu tava me lembrando, rapaz, a carteira de motorista de carniça tem mais ponto do que uma cartela de bingo. Não confia ali dirigindo, não. Ixi, nunca. E a gente vai confiar em quem? Ora, nos Pontos SP. Tu não sabe? É verdade. Confiança em todo lugar, vai abastecer Pontos SP. Todo dia eu falo pra você. É o melhor, o melhor combustível, sempre ganhando o prêmio dos melhores combustíveis do Brasil. Rede de Pontos SP. Passe lá, você vai encontrar os melhores produtos do mercado. A saúde do motor da sua motocicleta, do seu carro, do seu veículo, agradece. Seu veículo rodando bem, rodando com tranquilidade, é abastecer nos Pontos SP. É confiança em todo lugar. Eu vou ligar agora pra Fabrício, e ver que ela tá espalhando, que eu sou o melhor amigo dela, falando as minhas intimidades, sabendo que tô, sei tudo. A melhor amiga dessa. Você conta tudo. Eu conto. Alô. Alô, Fabrício? Isso. Fabrício, eu tô ligando pra você, assim, pra gente passar limpo, mal entendido. Que eu tô dizendo aí que você tá falando de mim, dizendo que me conhece, espalhando intimidade minha. Fuxando aí, dizendo que eu tô espalhando segredo seu, que você sabe de coisa minha que ninguém sabe. Fica falando da minha pessoa pra Deus e o mundo. Pra melhor lhe dizer, eu não expus essa mensagem pra ninguém. Expus? Ó, Fabrício, será que você não tá enganado, tá assistecendo? Não. Hoje é muito difícil de ter melhor amigo. Eu não sei quem é você. É, conversinha é essa, né? Alô. É bem tu que tá ajudando Fabrício a espalhar pro povo, que eu curei a desinteria dela com sabudo de milho. Tenha vergonha, rapaz, me respeite, que se você conversa, você não diz, me dizendo você só pode ser um moleque. E por que você lida pra mim, pra me contar o segredo de Fabrício? Eu lá ando ligando com o Cabra Sem Vergonha com você, só pode ser um liado. Eu posso ser o pai dos seus filhos, se você quiser. Cabra Sem Futuro e não liga mais pra minha casa não, viu? Viu? O que você viu? Olhe, 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 olhe. Alô? Tu sabe que eu botei o dedo no tão bico e cheirei e me lembrei de um gambá? Diga o seu nome, corre, se é vergonha, acaba, se é vergonha, fala da p***, cuidado. Tá cheirando o meu filho não, mulher. Não cheira de um gambá. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no ar. Procon do Moção. Hora de reclamar é aquilo. Resolva o sua bronca, mande sua reclamação por Aldo. Mande agora aí, oito cinco é o DDD. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. A minha reclamação é com o meu lindo. Antes ele mandava um monte de flor no WhatsApp. Pô, agora não tá mandando mais nada. O que que aconteceu? Eu tenho direito, eu quero saber, eu quero as minhas flores. É direito. Beijos. Fia, isso mostra que esse teu lindo tá na tua mão. Você é uma mulher empoderada. Por isso que ele não manda mais nada. Quem manda em tudo é tu. É não, o negócio de ficar pedindo flor, o negócio de flor que não manda flor. Oi, você é a linda dele. Não é a defunta dele não pra querer flor. Só minha reclamação é... Resolvi morar sozinho. Falei, não, vou alugar um quartinho baratinho. Aluguei um quarto baratinho. A dona da casa tem a chave, a cópia da chave. Quando eu chego em casa, minhas coisas estão mexidas. Do céu, me diz aí o que eu posso fazer. Mago, ninguém vê o mundo pra ficar sozinho, não. Deus te disse. Essa dona da casa aí nasceu pra ser tua esposa. Ela já tá prontinha. Até nas tuas roupas ela já mexe. Tá entendendo? Isso, Mago. Caze logo com essa dona, que aí tu não precisa mais nem pagar o quartinho. Só tome... Só tome cuidado pra não deixar a camisa com marca de batom lá no meio das suas coisas. Senão, cê vai ficar igual neném, pelado e sem dente. Moção Notícia Minha atenção, informação é aqui. Porque cê pode dar notícia, qualquer um dá. Mas informação relevante é no Moção Notícia. Nossa, que importância. Importância mostra que é conteúdo de qualidade. Veja essa notícia aqui como vai mudar a sua vida. Cláudia Raia fala que o homem certo é aquele que só tem olhos para a sua amada. É, filho, mas cuidado com isso aí, viu? Que às vezes o homem só tem olho pra amada. Mas as outras partes do corpo ele deixa pra estiridão. Muito cuidado. Mais uma, Catrinha. Gustavo Lima comenta sobre a letra de Zé da Recaída. Olha, tem umas músicas que fazem tanto sentido na minha vida, que eu acho que o cantor, ele me conhece e fica mandando indireta pra mim. As melhores coisas da vida Ou lhe deixam gorda, ou grávida, ou endividada, ou embriagada. O senhor é confidencial, mas o senhor é chegado a uma resenha, né? Mas lógico, Catrinha, se todo mundo dá valor a resenha, um dia a dia com resenha, fica muito mais leve, com bom humor, com alegria, você que dá valor a resenha, entre lá no Facebook da Pitu. Mas entre mesmo, entra agora aí, você que já tá no Facebook, facebook.com.br. Pitu e faixa pra que você também, da nação pituzora! Eu vou lhe cantar em net, conhecida como Calanguinha. Eu vou perguntar quais são os pontos turísticos da cajadela pra gente transformar a cajadela num se levar turístico. Mamã tem medo de correr. Alô! Ô, panete, tudo bom? Tudo! Dona Anete, a gente tá aqui da Associação do Turismo Candestino, e a gente tá fazendo uma nova rota caseira pros turistas verem como é o dia a dia da população do povo em geral, que eles gostam dessas coisas. Então? Aí começou o dia turista, aí a gente levando os turistas, aí tem como a senhora oferecer um café com ovo, cuscuz, terno de sol, queijo de manteiga, três tipos de suco e fruta variada. Não, eu não tenho ponto turista não, sou pobre. Mas, Dona Anete, por que a senhora cadastrou a casa da senhora? Eu não cadastrei nada, não fiz cadastro nenhum. Se tem esse cadastro aí, não foi feito por mim, não. Dona Anete, a senhora vai ter que dar um jeito, eu já tô levando o pessoal aí. Não, 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 não deixa ninguém pra cá, não, que eu não tenho nada pra mostrar ninguém. Pois, então deixa eu levar o ônibus dos turistas aí, só pra eles verem a calandinha, que é você. Tá bom, depois arrumo, depois arrumo o p**** da sua irmã e mostro pros turistas. E o respeito, hein? Ah, você não tá me respeitando, mas você quer respeito? Calandinha? Calandinha! Calandinha! Meu carangô dá na cara, meu carava, dá na cara, meu carava, carava, eu disse, calandinha? Cuidado! Calangô tanto no calânta, dá na cara. Aí que dançar caiu a saia. Alô! Eu vou falar aqui pros turistas de calandinha! Por que não é falando p****** da sua mãe? Ei, telazinha diz que tu é conhecido como comaleão. Vai pra p****** de pariu, rapaz. Nossa senhora! Eu vou lá na minha porta, na minha paixadinha da filha! A hora do moção! O fenômeno está do hora! Zap Zap do Moção! É a hora, é a hora sua de você ouvir de chamas, 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 chamas da Cunha Roja. A medida é toda, papai, mande seu alô que eu mando um elogio pra você, só o mil da pipoca, só tem aqui no programa. O Zap Zap, mande agora, oito cinco é o d-d-d? Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Vamos ver os alô que estão chegando aí. Boa noite moção, aqui é a Sandra da Linda Oeste, no sul do Pará. Manda um alô aí pra nós aí que nós te ouve todo dia. Eita! Sandra, eu sou a Príncipe, ela que é a administradora do grupo, acabei de chegar e já me arrependi. Bom dia moção, eu sou a Rafaela. Chama! Chama, Rafinha, ela que é mais atirada que chinela de mãe! Isso! Não erra uma! E aí moção, aqui é o Dermeval de Matipó, Minas Gerais, escutando você por aqui. Valeu, só os pés da burra. Eita, o homem que é os pés da burra, bora de Merval! Ele que é coach em sair do banheiro, cheirando as pontas dos dedos. Moção! Isso aqui é a Elma da Zona Norte. Um abraço! Abraço, minha príncipa! Ela que é a mulher que sustenta cupim com madeira de lei e paga assalto no débito. Fala, potência! Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo aí. Fabiano Nakamura, do Japão. Olha, direto do Japão, que lá é bom dia, que fica 24 horas por dia. Funciona, você manda sua mensagem, por isso que tem uns bom dia, boa tarde, boa noite. Ele tá no Japão, o homem mais estourado que caixa eletrônico! O Brasil é só moção! Vou ligar agora, vamos ver se pega ela. Atenção, atenção, vou contar uma história. Era uma vez uma garrafa de cachaça. O resto da história eu não lembro. Eu vou já com uma alfacacinha pra acordar, né? Cafézinho baratá, você começou de animada, as suas tardes, de noite também. Qualquer hora é hora de café com os amigos, na hora de reunião. Sempre tem que ter no trabalho a hora do cafezinho. Depois do almoço, um cafezinho. Pra animar, aquele cheirinho diante de casa, passando um café, tem que ser maratá. Maratá é a maior linha pra você. O tipo de café que você gostar, tradicional, superior, descafeinado. Toda a linha, completa a linha maratá. Grão selecionado, rigoroso, processo de cultivo e produção. Por isso, na hora do cafezinho, você já sabe, eu conheço, eu gosto, eu aprovo. É café maratá, o melhor cafetinho! Eu vou lhe dar vacilão, conhecida como agogô. Agogô. Eu vou dizer que ela só fala em democracia. Isso, exatamente, doutor. Ela tem democracia. Pois tá muito difícil. Vamos, 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 vamos. Oi. Alô, quem fala? Gostaria de falar com quem? É o Silane, que tá falando? É. Silane, a gente tá aqui do sindicato. A gente ficou sabendo que você tá falando muito em democracia na sua casa. A gente queria saber como é. Como assim? Eu não tô entendendo, não. Você não disse que ia acontecer na sua casa a democracia? Pois só se é noutra casa, meu filho. Não é aqui, não. Silane, então aí não tem democracia? O que que quer, o que, você quer dizer o que com democracia? Explique pra mim poder entender. Não, porque se você vai fazer democracia, eu pensei que já sabia o que era. Sim, diga o que é que você quer, por favor. Eu queria ver que a pessoa tem democracia mesmo. A gente queria saber se pode chamar de Agogô. Tenha vergonha, eu vou procurar o que fazer. Cadê a sua democracia? Agogô. Agogô. Agogô, isso é o que é? Agogô. Eu não vou ter nada. Liga, 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 liga. Atento, não diz nada, deixa a gente esperando, não tem democracia, não diz nem onde tá, gogô. No **** da sua mãe, filho de ****, que seu número já tá aqui e eu já vou lá entrar e ligar pra delegacia, viu, seu vagabundo? Fale baixo, viu? Fale baixo não, se você quisesse que eu falasse, você não tava ligando pra minha casa sendo fresco do jeito que você tá, vagabundo, vai procurar o que fazer. E a gogô? Vá procurar o que fazer, filho de ****. Eu também posso botar a gogô no teu sub-nome? No **** da sua mãe, viu, filho de ****. Dê-se a respeito, vagabundo sem vergonha. Mãe, gogô, vai respeitar a boca mesmo. Ai, não. Ai, não, eu que oi, que oi. Deixa pra pegada de arme. É, cabou aqui, continua lá no sede. Por aqui é um K, é um B, é um Osso e... Cabo, sim, claro, então! Vai, 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 vai embora, vai, 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 vai. Música 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 Música